E você, já está ansioso para começar os preparativos do almoço do domingo de Páscoa? Olha, uma coisa importante é saber harmonizar direitinho o vinho com o almoço. Então se liga nessas dicas de um enólogo português que entende tudo sobre o assunto. Falta pouco para Páscoa e você certamente vai preparar aquele almoço maravilhoso para a família. E isso, claro, pede um bom vinho. Por isso nós viemos ao Engar bater um papo com o enólogo Pedro Sereno, que veio de Portugal, que está à frente da encosta do Sobral. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Espero que você esteja gostando do Brasil, dessa visita. Já é a terceira vez aqui, né? Sim, sim, senhora. O clima está ótimo. Venho da beira do frio e apanhar este sol. Pegar esse calor, né? É bom demais. Agora, comece a contar um pouquinho dessa história da encosta do Sobral. A encosta do Sobral é uma empresa familiar, que está situada no norte da região Tejo, mais concretamente ao pé da região de Tomar. No fundo o projeto começou com as primeiras vinhas plantadas por um bisavô, em 1900 e pouco, que depois os meus avós e o meu pai foram dando continuidade. Agora, me conta um pouquinho. Vocês trabalham com cinco tipos de vinho? Exatamente. Qual é o diferencial? Nós, quando olhamos para as várias marcas, temos que pensar que a cada marca está associada um estilo de vinho. Este é o nosso portfólio. Nós temos a gama encosta do Sobral e temos a marca Cabeça da Pedra. Cabeça da Pedra é uma zona específica da nossa vinha, que a uma determinada altura nós tínhamos um cliente que gostava muito da imagem que estava associada, que é uma pedra lá numa zona, num walk, que é uma pedra, e nós avançámos com essa marca. A marca teve muito sucesso, sobretudo no mercado asiático, e aos poucos e poucos começámos a apostar cada vez mais na sua internacionalização. É um vinho com um estilo um pouco distinto dos restantes, porque aqui temos um vinho mais fresco, um vinho mais frontal, muito frutado, fácil, e, sobretudo, um vinho a pensar para o cliente, para o consumidor. Nós, hoje em dia, não podemos fazer vinhos para nós, temos que fazer vinhos com o nosso caráter, mas a pensar no público a quem nos dirigimos. Este é um vinho muito consensual, que está pensado, sobretudo, nesses momentos. Depois temos a encosta de Sobral Selection, estes dois estamos aqui a ver, são vinhos já do nosso segmento médio-alto. Aqui temos um perfil de vinho mais complexo, já com um pouco mais de estrutura, com estragem barrica, um vinho de uma excelente qualidade para conseguirmos ter também que um preço competitivo, apostamos nesta relação em português, em português, em português, onde falamos em relação à qualidade de preço. Aqui também. Aqui também. O Fabrício ontem disse um termo diferente, daí está a fazer esta questão. E tem sido um vinho que tem dado cartas, um preço muito fora, felizmente, todos eles, agora, recentemente, nos últimos anos, têm tido muitas premiações, nos Estados Unidos, Japão, China, Londres, Bruxelas, Alemanha, têm tido reconhecimentos por quatro cantos do mundo, que, no fundo, é um motivo de orgulho, não só para mim, mas para toda a empresa e para toda a equipa, porque o difícil não é fazer um vinho, o difícil é fazer esse bom vinho todos os anos. Agora, o vinho faz bem para a saúde? Faz muito bem. Temos que pensar no vinho com o consumo moderado, não é? Não é estar a semana toda sempre bem, chega ao fim de semana e beber uma garrafa. Isso assim não vale, mas um copo, todas as refeições, faz bem, porque o vinho, na sua composição, tem uma série de elementos, sobretudo antioxidásicos, que ajudam a preservação de várias doenças, sobretudo mais cardiovasculares. Agora, na hora de harmonizar, o que as pessoas precisam saber, ter em mente, para poder harmonizar com um bom prato? Quando pensamos concretamente na harmonização do vinho com a comida, nós temos que pensar, muitas vezes, o que é que nós temos, qual é a iguaria, qual é o prato que nós temos, porque aquela característica de cada vinho está associado a um estilo que pode ir ou não com aquele prato. Conservar o vinho também é importante, não é? Muito importante. Aguardar da maneira certa, a temperatura correta também, não é? Exatamente. Nós temos que pensar o vinho como um ser vivo. O vinho está em constante evolução. Quando nós olhamos, quando provamos um vinho hoje, nós sabemos que com o envelhecimento o vinho vai evoluir e nós temos que garantir que vamos dar as condições certas para esse envelhecimento. Olha, muito bacana o amor, a paixão que você fala do vinho. A gente percebe que você ama o que você faz, por isso, esse sucesso e saúde para nós. Que você continue voltando ao Brasil, se apaixonando por essa terra. E eu espero em breve também conhecer Portugal, conhecer a encosta do Sobral. E saúde para nós. Obrigado, Sobral. O Liz na TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo domingo de Páscoa para você e para sua família. E você sabe que pode rever todos os nossos vídeos no nosso canal do YouTube e ainda nos acompanhar através das nossas redes sociais. Beijo grande e até a próxima semana. Tchau!